Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Atenção, hein? Um roubo de carga terminou com uma situação inusitada aqui em Campinas. É que depois de levar as roupas, manter o motorista refém, um dos bandidos deu um relógio para que o condutor contasse 30 minutos para sair do local onde foi abandonado. Isso é ousadíssimo, é sacanagem. Isso é sacanagem. Ah, faça-me o favor, hein? Só que um dos bandidos se deu mal. Está na cadeia, meu camarada. Deixa eu ver a reportagem. É da Letéia Rodrigues e está aqui, ó. Olho na notícia. Johnny Ramos da Silva, que completou 18 anos este mês e não tinha passagens pela polícia, foi preso em flagrante. Ele e mais três comparsas seriam os responsáveis pelo roubo da carga encontrada pela polícia na tarde de ontem. Avaliada em 270 mil reais, estava na chácara da família do jovem que fica no Jardim Fernanda, em Campinas. Chegando, localizamos a carga e, posteriormente, fizemos uma diligência com êxito na detenção de um dos autores da prática do roubo. Johnny negou o crime, mas foi reconhecido pela vítima como um dos autores. O roubo da carga de calças e shorts jeans de uma marca famosa aconteceu no último dia 3 na rodovia Santos Dumont, em Campinas. O motorista que ia de Indaiatuba para Jundiaí foi rendido pelos criminosos que estavam armados. Quatro indivíduos num Corolla deram ordem de parada a ele, fortemente armados, né? E ele parou, né? Eles assumiram a direção e dali eles partiram com ele e aí ele não viu mais nada. Depois de abandonar a vítima em uma estrada de terra no bairro Jardim Fernanda, os bandidos o presentearam com um relógio para que ele contasse 30 minutos exatos e saísse sem falar sobre o assunto. A gente trabalhou praticamente o mês de janeiro inteiro para fazer essa entrega e aí, né, a gente não tinha seguro, né? Mas graças a Deus, queria até agradecer aqui o trabalho da Polícia Militar, que recuperou toda a mercadoria, né? Foi um trabalho muito bom, muito pontual, ligaram para a gente e a gente foi lá para recuperar esse material. Johnny foi encaminhado ao anexo do 2º Distrito Policial de Campinas. Agora a polícia trabalha para encontrar os outros criminosos que participaram do roubo. Eu já vou falar da sacanagem que esses caras fizeram, mas olha, a revolta que toma conta de mim nesse momento é um negócio incontrolável. Nós estamos falando de trabalhadores. Você viu o que o rapaz disse aí? Eu trabalhei um mês inteiro para produzir a carga, para garantir essa entrega. E aí, de repente, velho, sabe? Vem um... O que eu posso falar de um criminoso desse aí? Um mala sem alce e com tudo mais, sabe? Que não trabalha, acha que o caminho do crime é o mais fácil. Ele simplesmente coloca em risco, em xeque, um trabalho de 30 dias de uma família, de um pai de família, de um cidadão de bem, que estava garantindo o sustento seu e da sua família. Ele simplesmente acaba com isso. Simplesmente detona isso, manda para o espaço. Enquanto o outro passa por necessidade, ele goza lá o bem bom do crime que ele cometeu. Vai te catar, velho! Bem feito para esse aí que terminou preso e que os outros sejam localizados o mais rápido possível. Que sejam localizados o mais rápido possível. E cana nesses caras de forma exemplar. Cadeia de forma exemplar para esses caras. Ah, faça-me o favor, hein! Faça-me o favor! Aí o cara... A ousadia chega tanta do bandido. Você viu o bandido pegou um relógio, deu o relógio lá para o motorista. Ó, você faz o seguinte aí, motorista. Você conta 30 minutos. Daqui 30 minutos só que você sai do local aí. Mas não fala para ninguém que você foi roubado. Não dá detalhes. Haja como se nada tivesse acontecido. Safadeza, velho! Safadeza desses criminosos! Ou, sabe, isso é revoltante, velho. Porque nós estamos mostrando aqui, entra dia, sai dia, tem histórias para a gente contar de gente trabalhadora, né, que entra na mira desses criminosos e que não estão nem aí, né? Eles querem dinheiro fácil, sem se preocupar com o que vai acontecer com as suas vítimas. Isso quando não tiram o bem mais precioso dessas vítimas, que é a vida dela. Ah, isso é revoltante, velho. Cansei também. Acho que quando tem esse tipo de coisa, ele tem que prender o cara, deixar o cara preso no esquecimento lá na cadeia, para ver se aprende. canalha, safado. Vem comigo aqui o Angelito Neto ao vivo de Bragança Paulista. Ele e o Maradona lá em Bragança Paulista. Esse Maradona aí não é nem argentino. É argentino o Maradona ou o Angelito Neto? Não, não. Não, né? Não, não. Ele é brasileiro mesmo. É brasileiro. O nosso cinegrafista aqui, o Celso Oliveira, que é o Maradona. O Maradona. Então, o Angelito e o Maradona ao vivo de Bragança Paulista. Porque, velho, quando você acha que você já viu de tudo, aí é que você é surpreendido. Tá bom me falar aí dos bandidos que deram um relógio para o cara contar o tempo para poder ir embora? Olha essa história em Bragança Paulista. Parece história de piada, mas não é piada não. Aliás, é um assunto muito sério e que mostra a ousadia dos criminosos, né? De como é que eles estão ousados, não estão se importando com absolutamente nada. O que aconteceu? Tinha lá uma equipe da Guarda Municipal da cidade de Bragança Paulista. Eles pararam o carro, a viatura, né? A viatura tem giroflex, está logotipada, com todas as inscrições lá da Guarda Municipal. Pararam num posto de combustíveis. A viatura ficou ligada. Eles foram lá buscar informações. Aí, simplesmente, chegou um camarada, velho. Entrou no carro e foi embora com o carro da Guarda, mano. Ah, faça-me o favor. Ô, Angelito, conta essa história direito pra gente. A em Bragança Paulista não se fala de outra coisa, Angelito. Que coisa terrível, velho. É, se você pensa que só tem cidadão invadindo pista de aeroporto, não é? Pessoas roubando coisas inusitadas. Aqui em Bragança não foge a realidade, não. Nesta madrugada, o cidadão resolveu furtar uma viatura da Guarda Municipal e dar um rolezinho. A sorte é que a Polícia Militar conseguiu lograr êxito e recuperou a viatura menos de dois quilômetros do local. Tudo aconteceu, Salomão, o seguinte. Quando a viatura da Guarda Municipal foi chamada por uma ocorrência aqui no Parque dos Estados, região norte de Bragança Paulista, onde uma pessoa havia denunciado aí o roubo de um veículo. A Guarda Municipal imediatamente chegou antes da Polícia Militar e foi fazer a averiguação. Chegando no posto de gasolina, os guardas municipais desceram e foram ouvir os populares. Neste momento, Ademir Lima, de Oliveira, de 30 anos, pegou a viatura e foi dar um rolezinho. Acionado, a Polícia Militar acabou encontrando a viatura e o Ademir, lógico, a dois quilômetros do local. O Ademir, bastante nervoso, né? Parecia que estava embriagado, disse que pegou a viatura só para dar um rolezinho, porque o sonho dele é dirigir uma viatura de polícia, seja ela de Guarda Municipal também. Pera aí, Angelito, calma aí, calma aí. É sério. Não, pera aí, isso aí é sacanagem, velho. O sonho do cara era dirigir uma viatura. O cara é maluco, não é possível, velho. É, o sonho dele era ser policial, dirigir uma viatura de polícia. Ah, eu tenho muitos sonhos, velho. Meu sonho é fazer um monte de coisa. É, mas não tem jeito, velho. Só não vai passando por cima da regra. É possível, não é assim que funciona. Ô, para aí, velho. Faça-me o favor, cara. Não é assim que funciona. Então, quer dizer que o sonho do cara era dirigir uma viatura de polícia. Aí ele passou no posto, viu a viatura dando sopa, porque os guardas municipais estavam preocupados lá com o roubo de um carro. Ele entrou na viatura e foi embora, Angelito. Ah, faça-me o favor, hein. Faça-me o favor. Esse camarada vai ficar preso ou é mais um que vai ser beneficiado pela impunidade, Angelito? Não, segundo informações, ele foi detido, foi encaminhado à prisão aqui de Bragança Paulista. Agora, a informação que nós temos do secretário de Segurança aqui da cidade, o Arnaldo Carvalho Pinto, que gentilmente atendeu a reportagem via telefone, ele disse que está apurando melhor essa situação e nos próximos dias, nas próximas horas, deverá dar uma nota à imprensa de tudo o que aconteceu. Como esse cidadão conseguiu aí lograr êxito e pegar essa viatura? É, tomara que não sobe aí para os guardas municipais. Ah, o guarda foi, não fez o que tinha que fazer, não respeitou o procedimento. Mas não é isso, é que os guardas municipais, pelo jeito, estavam preocupados aí com a questão do carro roubado. E quantas vezes você já não parou no posto de gasolina também, deixou seu carro lá ligado, foi pedir uma informação e voltou. Eu já fiz isso umas 600 vezes, Angelito. Eu já fiz isso umas 600 vezes. Acho que os guardas não imaginavam que alguém teria ousadia de entrar na viatura e sair com a viatura. Também às 4h30 da manhã, 3h30, 4h da manhã, Salomão, quem queria imaginar que um cidadão totalmente biruta da cabeça iria furtar uma viatura de segurança? Só pode ser biruta, né? Então a gente tem que dar risada para não chorar, mas isso é muito sério, velho. Isso é muito sério. Sabe, é chutar o pau da barraca e falar, ó, não serve para mais nada a guarda, a polícia. Ah, brincar, velho. Isso aí é... Como diria o nosso querido Datena, que daqui a pouquinho vai chegar para todo o Brasil, é um tapa na cara da nossa sociedade. Sabe, porque é um atentado contra nós mesmos. Um atentado contra nós. Meu caramba, viu? Eu estou dando risada aqui, mas é porque a situação é muito inusitada, velho. Imagina a viatura parada, ele entra na viatura e está no pé com a viatura, porque ele tinha o sonho de dar uma volta de viatura. Ah, vai ver se eu estou na esquina, vai. Angelito, falando ao vivo de Bragança Paulista, obrigado pelas informações, atualizando esse caso aí ao longo da programação. Só vê se não tem circuito do cara embarcando lá no posto, Angelito, para a gente mostrar aqui, para ver a cara de pau do cidadão. Cara de pau, hein? Cara de pau esse cara, hein? Nós vamos tentar, junto com a polícia aqui, civil de Bragança também, própria Secretaria de Segurança, para saber se houve aí um flagrante das câmeras de segurança. É, cara de pau, viu, Angelito? Esse cara é cara de pau. Obrigado, Angelito, ao vivo lá de Bragança Paulista. Vem comigo aqui. Mais um caso envolvendo adolescentes, né? Um homem e dois adolescentes foram presos pela polícia militar, depois de um roubo a uma casa no Jardim Pau Surama. Um dos suspeitos aí tentou escapar. Mais um caso envolvendo menores. E os menores continuam também se valendo aí da questão da impunidade, porque sabem que mesmo detidos, vão, se forem para a Fundação Casa, quando vão para a Fundação Casa, é no máximo três anos. No máximo três anos. E aí saem de lá depois, completam a maioridade penal e simplesmente saem com a ficha limpa. O Edson Silva está ao vivo comigo, me dá aí as imagens. Edson, é gente que pelo jeito já estava tocando terror aqui em Campinas, pelo jeito tem envolvimento com vários crimes, hein, Edson? Exatamente, Rodrigo. Uma boa tarde. Uma ação de homens do 47º Batalhão da PM resultou na prisão de um acusado de roubo à residência e nas apreensões de dois adolescentes. Dois carros roubados na casa, um Peugeot e um HB-20, foram apreendidos e devolvidos aos donos. O assalto foi no final da noite de ontem no Jardim em Palçurama. Três assaltantes invadiram a casa, mas a polícia investiga a participação de pelo menos mais dois criminosos neste caso. Uma motocicleta e objetos roubados à residência, como elétrons domésticos, calçados e joias, e também a arma usada no roubo não tinham sido localizadas até o início desta tarde. O caso foi apresentado hoje, no 11º distrito, sete horas depois de que os policiais ficaram ali, tentaram apresentar o caso da ocorrência ali na central de flagrante. Ainda na central de flagrante, o prentista, o Rodrigo, Eva e da Silva, 18 anos, que já tinha sido reconhecido no assalto, ele tentou fugir. Ele chegou a correr por uns 300 metros, mas foi novamente alcançado pelos policiais militares. Em janeiro desse ano, segundo a polícia, esse mesmo acusado foi preso por porte ilegal de arma e suspeita de envolvimento em roubo de carga. Mas ele ficou, notem bem, apenas um dia preso. Ele disse que nada ficou comprovado em relação ao roubo de carga e, por isso, a prisão foi relaxada. Já no roubo à residência, um dos adolescentes é que foi apontado como o que portava a arma e também o que teria agido com maior violência ali dentro da casa. A família foi amarrada e trancada num cômodo, não chegou a haver agressão, mas houve também esse caso, a família ficou trancada ali dentro da casa. O Edson, só um segundo aí, Edson, só um segundo para a gente não perder o fio da meada. Você vê como é que são as coisas. A gente fala aqui no Brasil Urgente, depois tem gente que sai falando por... Ah, aquele pessoal da Band é muito linguarudo. Eu sou linguarudo com muito orgulho, viu? Porque enquanto eu tiver a oportunidade de falar aqui, eu vou falar mesmo. Vou falar mesmo. Porque não sou só eu que penso dessa maneira, não. Eu recebo inúmeras mensagens todos os dias, de gente que concorda, discorda, mas que debate comigo esses assuntos todos que nós tratamos aqui no Brasil Urgente. E, ó, quase 100% dessas mensagens trata da questão da impunidade, pedindo um basta à impunidade. São duas situações aí, duas circunstâncias que o Edson está trazendo para a gente. Primeiro desse maior de idade. Como é que é o nome dele aí? Já foi detido recentemente por crimes de porte de arma e também porque era suspeito de participar de um roubo de carga. É isso? Como é que era o nome dele, Edson? Rodrigo Wesley da Silva. Que pena que tem esse nome, viu? Que é um nome bonito que minha mãe escolheu para mim. Agora, esse tal de seu Rodrigo aí foi detido, vejam só, armado, e suspeito de participar de um roubo de carga. Sabe o que aconteceu? Ele ficou um dia na cadeia, quer dizer, nem um dia, ficou pouquíssimas horas na cadeia, foi para a rua, e aí, no que que deu? Na rua, né, ele acabou se envolvendo de novo com o crime. Esse é só um dos exemplos. Só que tem menor de idade também. O menor de idade que o Edson está dizendo aí é que era o camarada responsável por tocar o terror. Quantos anos ele tinha, Edson? Um de 16 e outro de 17 anos, Rodrigo. 16 e 17. O que estava agredindo, estava empunhando arma, que estava atacando e tocando o terror nas famílias, quantos anos, Edson? 17 anos. 17 anos. O cara, ele tem 17 anos e ele pode fazer esse tipo de coisa. 17 anos e pode tocar o terror, apontar a arma para a cabeça de uma criança, para a cabeça de um cidadão, intimidar o cidadão com tortura psicológica, até física às vezes, né? Até física às vezes. Mas não pode ir para a cadeia. Não pode ir para a cadeia. Percebam vocês no buraco que a gente entrou nesse nosso país e que está difícil de sair, velho. Está difícil de sair. Ah, faça-me o favor, hein? Pode concluir aí, Edson. Então, Rodrigo, após o assalto, o bando deixou o local nos veículos e com uma moto da família, né? Um dos carros, o Peugeot, ele foi interceptado pelos policiais militares na avenida John Boydolope, mesmo antes de haver a queixa do roubo. Os policiais suspeitaram, né, estava esse adulto e os dois menores dentro desse veículo. Houve uma tentativa de acompanhamento. Eles fugiram ali por um quilômetro até o Jardim Satélite Iris, onde acabaram presos. O outro carro, o HB, seria encontrado posteriormente. Estava abandonado no Parque Floresta 3, aliás, no mesmo bairro em que moram os dois adolescentes apreendidos, Rodrigo. Coisa terrível, né? É, sabe? É para a gente ficar revoltado, né? Cansa, eu estou cansado, né? Cansado de dar esse tipo de notícia e perceber que a gente fala, 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 a população grita, a população pede e os nossos políticos, os nossos governantes não estão nem aí para essa situação. Simplesmente ignoram o grito de uma sociedade que não aguenta mais a violência, não aguenta mais a impunidade. Nós estamos vivendo um ano de eleição, no fim do ano tem eleição, não é só a Copa do Mundo, não. Esse ano tem eleição também. Fique atento. Olhe para cada um desses representantes que nós temos aí e veja se eles fizeram alguma coisa para garantir, de fato, a sua segurança. Essa aqui é uma opinião minha, do jeito que eu estou pensando em agir. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou votar em nenhum que está aí. Não vou votar em nenhum que está ocupando o cargo público. Se eles não fizeram até agora, vão fazer de novo? Não vão fazer, velho. Para mim, eu renovava todo mundo, dava a chance de conhecer outras pessoas. Essa é a minha opinião, é o que eu pretendia fazer. Você é que tem que pensar com a sua consciência o que você faz. Olha, obrigado ao Edson Silva falando ao vivo e já tem outra ação aí, hein? Porque agora há pouco uma perseguição é do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar aqui de Campinas. Um camarada baleado, hein? Parece que morreu, é isso, ô Felipe Pereira? Parece que morreu um bandido baleado no confronto com a Polícia Militar aqui em Campinas. Melhor para a polícia, ótimo para a sociedade. Aleteia Rodrigues traz os detalhes. Olho na notícia. Marcos Oliveira, de 27 anos e um adolescente de 17 foram detidos depois de uma perseguição policial. Os criminosos estavam saindo desta fazenda, que fica no quilômetro 92 da Anhanguera, sentido capital, dentro destes dois veículos quando foram abordados pelos PMs. Eles e mais dois comparsas tinham acabado de retirar as peças deste carro roubado, abandonaram em um matagal dentro da fazenda e estavam a caminho de um local onde fariam a venda dos produtos. As viaturas avistaram os veículos. O pessoal, ao perceber a presença das viaturas, se evadiu aí na mata. Quatro indivíduos, sendo que dos quatro indivíduos, dois foram presos por uma equipe de rocã, de motos, que estava fazendo um cerco lá na parte de cima. Um indivíduo trocou tiros com a Polícia Militar, veio a falecer aqui no local. E um quarto indivíduo ainda está sendo procurado, não foi localizado aqui na região. O rapaz que foi baleado estava sem os documentos pessoais, por isso ainda não foi identificado. A arma usada por ele, este revólver calibre .38, foi apreendido. De acordo com a polícia, o portão da fazenda fica sempre assim, totalmente aberto. Por isso, o caseiro que mora no local foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. O envolvimento dele no crime vai ser investigado. Eles contam que hoje eles fizeram essa situação, mas relatam utilizar vários cantos da cidade para isso. Mas no momento eles o utilizaram aqui, até pela situação de mata, fechada, de visibilidade, onde eles ficavam garantidos aqui da integridade de ninguém passar e perceber o que eles estavam fazendo. Eles ainda disseram que cada um tinha uma função específica dentro da quadrilha. O adolescente, por exemplo, era responsável por desmanchar os veículos e o serviço era feito cada dia em um local diferente para dificultar o trabalho da polícia. A vítima reconheceu suspeitos que foram encaminhados ao primeiro distrito policial e permanecem presos. As buscas continuam para encontrar o criminoso que está foragido e outras pessoas que possam fazer parte da quadrilha. Parabéns ao BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Eu vi ali meu amigo Capitão André, parabéns à Polícia Militar, tentando colocar fim a essa atividade criminosa. Agora não basta só a polícia agir não, hein? Tem que ter mudança na lei e deixar esse povo todo preso. Tem mais um menor envolvido aí. Menor é mão de obra fácil para o crime. Mão de obra fácil para o crime. Vem comigo aqui, tem imagens exclusivas, hein? Exclusivas do Brasil Urgente, as imagens de uma mega operação, operação da Polícia Civil de Indeatuba, pente fina em um conjunto habitacional da cidade. Olha a movimentação da polícia lá. Deixa a movimentação da polícia lá. Local conhecido pelo tráfico de drogas, polícia de olho nos traficantes, apreendendo droga, operação conjunto, unindo a Polícia Civil de Indeatuba, o Garra, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Posso chamar a reportagem já? Então vamos na reportagem, a narração da Carla Ramil, no texto da Andréa Marques. Olho na notícia. Ainda estava escuro quando a operação começou. O comboio seguiu pelas principais ruas da cidade até o Jardim Eldorado. A polícia buscava o paradeiro de Alailton Faustine Lopes, acusado de roubo, e um outro homem, conhecido por Preto, que teria participado de uma tentativa de homicídio. O conjunto habitacional foi cercado pelas viaturas da Guarda Municipal, Polícia Militar e do Garra, o grupo armado de repressão a roubos e assaltos. O clima ficou tenso no condomínio. Policiais tomaram a escada. Na casa de Preto, os agentes vasculharam tudo. Uma mulher foi interrogada, mas disse que não sabia onde estavam os suspeitos. As buscas continuaram do lado de fora do prédio. Cadeados e portas foram arrombados. Até mesmo reservatórios de gás entraram no alvo da investigação. A denúncia era de que nestes locais estavam escondidos entorpecentes. Cães farejadores da Guarda Municipal reforçaram a equipe. Depois de duas horas, o animal apontou o esconderijo. Cerca de 750 pinos de cocaína já prontos para a venda. Denúncias feitas ao 190 também ajudaram a polícia. A caçada às drogas continuou em outros blocos do CDHU. Neste compartimento, a polícia descobriu maconha e craque. Começamos a receber denúncias anônimas ali no local mesmo, moradores nos auxiliando, populares informando e nos auxiliando e acabam culminando com o encontro dessa quantidade de droga. As drogas levaram os investigadores até este outro apartamento. Todo o local foi investigado. Outros seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A busca terminou por volta do meio-dia. Ninguém foi preso, mas as investigações continuam. A gente pretende manter ali uma prioridade para essas regiões de Indaiatuba que são indicadas como pontos de tráfego. Para trabalhar nós dependemos muito de informação e da população. Eu acredito, e esse foi um dos objetivos nossos, que com essa operação a população passou a se sentir mais segura e que pode contar com a polícia, passar informação para a gente e colaborar para que a gente possa dar uma tranquilidade para a população de Indaiatuba. Olha, tem novidades na Força Tarefa que investiga a chacina registrada aqui em Campinas. A Força Tarefa, inclusive, esperando laudos, hein? Do Instituto de Criminalística. O Edson Silva volta para trazer informações. Me dá aí as imagens, porque ontem teve gente ouvida e parece que teve veículo apreendido. É isso, Edson Silva? Exatamente, Rodrigo. Passados aí 25 dias de investigações, quatro e sessenta pessoas ouvidas, cinco policiais militares que estão presos provisoriamente, como suspeitos que participaram em pelo menos um dos crimes, a Força Tarefa continua trabalhando agora em cima de recolher provas contra esses suspeitos, né, Rodrigo? E como você bem disse, ontem foi apreendido um veículo, um Voyage Prata, que pertence a um dos cinco policiais presos. E a suspeita é que esse veículo tenha participado aí do assassinato, né, esteve ali na cena do crime do Joab e um veículo semelhante foi visto também em cenas dos outros crimes, o que poderia se tornar um elo aí, uma ligação entre o caso do Joab, do adolescente Joab, que morreu no hospital de clínicas no dia 14, com os crimes que ocorreram no dia 12 de janeiro e dia 13 de janeiro, 11 pessoas assassinadas em Campinas e mais um Joab, que morreu no hospital, Rodrigo. Edson, nós temos informação de que ontem houve depoimentos, contradição nos depoimentos, está servindo para que a polícia encontre caminhos para esclarecimento dessas mortes, mas talvez o mais importante agora sejam as provas técnicas, os laudos do Instituto de Criminalística, não é, Edson? Exatamente, Rodrigo, com esse veículo que foi apreendido também, houve a apreensão de uma moto, houve a apreensão de arma e de munição, a polícia agora tenta recolher provas que liguem um crime aos demais, porque por enquanto, esses cinco policiais presos, provisoriamente, eles estariam relacionados como suspeitos na morte do Joab Gama, de 17 anos. Ok, Edson Silva, ao vivo aqui no nosso Brasil, gente, trazendo as últimas informações sobre as investigações da chacina aqui em Campinas, nós vamos, é claro, continuar acompanhando, com certeza. Ponto final no nosso Brasil, gente, o Datenão está chegando para todo o Brasil, amanhã eu estou de volta às 20 para as 5 da tarde e está lá, ao vivo, hein, mais uma ação de resgate, acidente na rodovia, homem sendo resgatado agora. Atenção, Datenão, para todo o Brasil, amanhã eu estou esperando você aqui na tela da Band, obrigado pelo carinho da companhia, obrigado pela audiência e tchau para todo mundo.